GRANDE FEIRA DE NEGÓCIOS E TROCAS Tudo bem? Você trocou essa deusa aqui na feira? É, é, aqui na feira. Meu pai, mas como é que você conseguiu fazer? Olha, a negociação deve ter sido pesada, hein? Ah, foi pesada mesmo, porque eu troquei ela por você. Charlish, por favor, pode levar. E aí, gordinho, sabe o que eu fico com tua cara? Esse negócio que se passa, rapaz. Cadê? Não acho nada nesse quarto, rapaz. É brincadeira, o Jorginho bagunça. Olha esse armário! Impressionante, que bagunça que o Jorginho, olha aí. Colcha, é um palhaço mesmo aí. Pijama jogado, entendeu? Aí, cueca, cueca, croquete. Croquete? Croquete? Pizza? Acredito que o Jorginho... Não tem nada... Meu Deus do céu, croquete... Que isso? Bolo? Tem um bolo aqui? Não é possível, o Jorginho falou que tava de dieta, mas tá escondendo comida dentro do armário. Ele acha que é esperto, mas eu sou mais esperto que ele. Eu vou fazer o seguinte... Eu vou pegar... Ele no flagra! Pronto! Agora sim! Agora o Jorginho vai abrir a porta. Quando ele abrir, eu te peguei! Pego ele no flagrante! Pego ele! Pego ele no flagrante! Pego ele! Maravilha! Seus Emaris, esse é aquele negócio bom que eu fiz! Eu doei o armário pra nossa vizinha aqui de cima, não é? E, ao mesmo tempo, me livrei da tentação de sair da minha dieta! Mas se o senhor, está de dieta não é o melhor ter doado uma geladeira, né, não?! Não é não, não é não, porque aqui dentro tem mais comida do que na geladeira, vai por aí, por isso que eu doei o armário trancado, com tudo dentro, roupa, comida, uns negócios aí do Pedrão, tudo aqui dentro, rapaz, isso é uma maravilha, é, não quero nem saber, foi fechado, que é isso? Vizinho, vizinho, amei o armário, de graça, então amei mais ainda, não, e essa madeira é boa, né, queridão, maravilhosa mesmo, vem que eu vou levar você na porta, vamos, 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 eu adorei, ai eu sou, que isso vizinho, peraí, ei vizinho, essa boa, né, caraca, eu dormi, Pô, é só o que me faltava era dormir, vou te contar, ai, não acredito, o Jorginho trancou o armário, dúvida, dúvida, não sei se lê a parte dos esportes ou se como a sessão de culinária, é uma dúvida, opa, alô, ô Pedro, meu amigo, onde é que você está, hein, rapaz, Jorginho, eu quero sair do armário, Ô, rapaz, bom você falar, o Brasil todo já sabia que esse momento ia chegar, rapaz, mas me fala, o que você quer de mim, apoio? Já tem, amigo Não, quero que você abra a porta do armário, tô aqui, no nosso armário, do nosso quarto No armário do nosso quarto Ah, ô, Pedrão, eu tenho duas novidades pra te contar A primeira É de que o armário não é mais nosso A segunda É que o armário não tá mais no nosso quarto, não, tá no apartamento da Cíntia, lá do 202 A Cíntia? A Cíntia, aquela A Cíntia do marido, ciumento? Aquele que dá, aquele que dá tiro pro alto quando tá nervoso? Não, não, você tá confundindo Ele dá tiro pro alto quando tá calmo, ele dá tiro pra cima dos outros mesmo, quando tá nervoso Pelo amor de Deus, Jorginho, pense em alguma coisa, me tira daqui e faça alguma coisa Tá, meu amigo, fica tranquilo que eu vou pensar aqui e já vou te ajudar, tá? Fica tranquilo Ô, meu Deus do céu Eu preciso ir ajudar o meu amigo agora, imediatamente Esquindão aqui, são três gemas ou quatro claras, hein Ai, amor, até que enfim, fica chegando pro meu cantão de saudade Danuzi, chegou o marido Amor, você pode super relaxar porque essa hora meu marido deve estar bem longe Ah, não é o marido É o amante Querido, seu marido Seu marido? É o marido dela Eu vou pular a janela Não, 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 não Mas isso, vem pra cá, vem pra cá Cadê? Boa tarde Como vai? O senhor vem sempre aqui? Querido Oi? Você não ia viajar, não ia passar o final de semana na casa da sua tia? Ih, mas eu preferi comprar esse armário Fofo E você, não ia visitar sua avó? Ah, eu vi só pegar uma roupa, só Não! Vai tomar um banho antes, né, amor? Tá bom, tá bom, tô indo, então. Fazer o quê? Vai, 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 anda, vai atender a porta. Ou eu vou tomar banho ou eu vou atender a porta, né, amor? Tá bom, vai atender a porta e eu preparo o seu banho. Tá bom, vai lá, então. Rodolfo, eu ouviu você dar o morto. Meu amigo, se o marido da Cíntia abre esse armário, a gente é que vira o morto. Tem mais alguém aí? Ai, que saudade! Essa saudade de você, eu adorei que a de uma mulher viajou. Docinho, seu banho tá pronto. Tá vendo, meu amor? Ela não viajou hoje. Entra no armário, entra no armário. Olá. Movimentado? Estou aqui hoje, não é? Tudo bem? Aceita um docinho? Não, 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 esse é bem casado. Não faz bem o estilo de vocês, não? É um brincadeira? Ah, não. Anda, vai logo tomar esse banho. Tá bom, tá bom, tô indo. Olha o seguinte, não mexe nesse armário, hein? Deixa que eu escolha a minha roupa, tá bom? Não mexe nele. Lógico que eu vou abrir esse armário pra sustrar o dono daqui agora. Senhores, estamos prestes a ter um probleminha. Oi? Um brinde à sorte, salvos pelo gordo. Nada, amor, continua tomando seu banho. Vocês estão malucos? Se meu marido pega vocês aqui, ele mata. Sorte de vocês que ele tá no banho, tá? Ih, gente, acabou o banho, acabou a sorte, acabou... Acabou a minha coragem. Não, aí não, aí não. Seu marido. Você não ouviu o que eu falei, Jorginho? Não, eu ouvi. Minhas pernas é que eu tô tentando avisar ela pra correr, mas não tá adiantando. Ficaram surda. Ô, Zé Marilson. Olha, eu podia até tentar explicar, mas vai demorar. Vem cá. Boa ou mal passada? Sangra. Ei, o que é que você tá fazendo no quarto com a minha mulher? Tô fazendo o quê aqui? É. Eu tô aqui porque, eu vou te dizer, eu dei o armário pra sua mulher e eu vim pegar. Não a sua mulher. Eu vim pegar o armário que eu dei para a sua mulher de volta. É isso que eu vim fazer. Não, não, esse armário não, esse armário você não vai mexer, esse armário. Ninguém vai abrir o seu armário. Não vai abrir, não vai abrir. Se tem uma coisa que eu não vou fazer, abrir o armário, eu vou pegar fechado. Deixa eu levar o armário. Não, não, o senhor não vai levar o armário. Não. É o seguinte, com certeza minha mulherzinha arrumou esse armário para me dar de presente de aniversário. Não foi isso, meu amor? Aniversário. 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 Lógico, amor, lógico. Pronto, hein. Ah, claro, é seu aniversário, amor. Obrigado, obrigado, adorei. Foi pra dar de aniversário pra ele, pra quem mais teoria, né? É o meu aniversário. É o meu aniversário, aniversário. Ah, 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 armário do rubro, do coisa ruim, do amornado. Eu quero ver agora como é que meu amigo Pedrão, que sempre tem um plano, vai sair dessa. Hoje é o dia do seu aniversário. Parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns. Banca de Perguntas. Respondo tudo por 10 reais. Ô, opa, meu amigo Jorginho, que surpresa você com dinheiro. Ô, Pedrão, finalmente vendi minha bicicleta, né? Ô, meu amigo Pedrão, que surpresa, você finalmente trabalhando. Pois é, rapaz, abri essa barra aqui aqui nessa feira de negócio. Olha que maravilha. Eu vendo perguntas pela morte que eu quantia de 10 reais. Deixa eu ver se você entende bem. A pessoa faz uma pergunta, se você responder certo, eu tenho que te dar 10 reais? Exatamente. Pera, mas tava valendo? Tava. Aqui assim, perguntou, respondi e pagou. E não precisa nem dizer que tá valendo? Não. Perguntou, respondi e pagou. Ô, Pedrão, achou que ia te fazer uma pergunta, né? Achei. Perguntou, respondi e pagou. Ô, Pedrão, já que eu tô ficando pobre, pelo menos posso fazer uma pergunta que eu realmente quero saber a resposta? Pode. Ô, Pedrão, onde é que fica aquela pizzaria que eu comi aquela pizza de estrogonofe com queijo, que eu nunca mais achei, hein? Não sei. Perguntou, respondi e pagou. Peraí, não sei, vale como resposta? Vale. Você não tá vendo que eu tô ficando sem dinheiro? Tô. Negócio é negócio. Bom, já que eu te dei tanto dinheiro aí, eu posso ser seu sócio, né, rapaz? Eu posso também trabalhar aqui respondendo um pouquinho de pergunta? Pode. O negócio é o seguinte, o próximo cliente é teu. Tá. Mas não esquece qual é a regra. Perguntou, respondi e pagou. Perguntou, respondi e pagou. Perguntou, respondi e pagou. Pô, seu marido, você tá vindo aí. Ah, seu marido, você tá vindo aí. Tá, deixa comigo. Seu marido, você não... Passa não, seu marido. Eu quero, eu quero, eu quero mostrar uma coisa pro senhor sem compromisso nenhum. Fica aqui do meu lado. É assim, é um trabalho super honesto, uma coisa super digna e eu vou explicar pro senhor como é que funciona. Isso aqui, se eu não tenha visto, se eu seja um imbecil, se eu não tenha visto, isso aqui é uma banca de respostas por 10 reais. A pessoa respondeu, perguntou, perguntou, aí respondeu, eu tenho que pagar a pessoa pagar 10 reais. Tá? Então assim, perguntou, respondeu, pagou. Perguntou. O senhor quer participar? Quero. Ganhei. Ganhou esse aí. Pena que meu jantar, não corre, corre danado, senão eu ficaria lá aqui o dia todo. Com licença, por favor. Você não entende nada. Eu podia ter feito a pergunta. Você não entende nada. Vai daí. Você não sabe o que fazer, cara. Eu acho que eu errei em algum momento, não errei? Errou. Não, 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 pera muito tempo. Não leve essa não. Essa é a última. Essa é, essa aqui é filha única de pai, solteiro e gorda. Eu sou solteiro, então é a nota. Para. Solta a regra. Olha aqui, deixa aqui. Regra é regra. Regra é regra. Perguntou, respondeu, pagou. Deixa essa aqui, eu vou com ela. Deixa a arara. Arara? Arara não vai embora, arara. Quase rasgou-se. Perguntou, respondeu, pagou. Perguntou, respondeu, pagou. Que coisa triste, meu Deus do céu. Regra é assim, tem que aprender como é. Ó, vem vindo o cara aí. Olha como é que se faz. Olha como é que se faz. Eu vou observar. Olá. Olá. Tudo bem? É, aqui é a barraca de perguntas por 10 reais, certo? Certo. Ah, tem que pagar. Respondi, tem que pagar. Exatamente. É. E o negócio vai indo bem? Muito bem. Perguntou, respondi, pagou. É, realmente não é um gênio, hein, vou te falar uma coisa. Só sendo um idiota pra cair numa dessa, né. Bom, vocês por acaso assim são praticantes de algum tipo de luta? Não. Perguntou, respondi, pagou. Pode parecer que meu amigo luta sumou, mas não luta não. Só damos nada, não damos nada. Pelo físico dele eu imaginei justamente isso. É. Você precisa me ver de suma. Para, claro. Ah, deixa que tá indo bem o negócio. É, é, é. Não, não praticamos nenhuma luta. Pronto, responde. É, aqui por perto tem policiamento, segurança? Não e não. Respondi duas vezes. O senhor deve 20 reais agora. Não tem policiamento e não tem segurança. 10, 20 não tem policiamento e não tem segurança. É, claro, claro. Só mais uma coisinha. Sim. É, vocês agora podem me passar tudinho porque isso é um assalto. Como assim, amigo? Tudinho, tudinho. Obrigado. Nem tá estranhando as perguntas. É, é. Você aprendeu agora como se faz, seu gordinho otário? Aprendi. Me deve 10 reais. Já respondi aqui. É, aprendi aqui. Que é isso que pilantra? Não pagou os 10 reais? Que ele fazia parte de tudo aqui do trato. Respondeu, tem que dar 10 reais. Que safado! Salafuário! Ô, Perdão! Pedrão, eu posso fazer uma pergunta? Não! Rapaz, duas esfirras e um caldo de cana por apenas 5 reais. Verdadeiro negócio da China. Não, da Arábia, né? Se fosse pastel era negócio da China, mas como é esfirra é da Arábia. Não tem nada a ver. Negócio da China é qualquer negócio bom. Eu vou te explicar como é que isso começou. O quê? Você acende? Ah, Pedreiro Jorging, rapaz. Hoje nós temos um trabalhinho beleza pra fazer, rapaz. Vamos construir, entendeu? Um muro aqui nessas terras aqui pro grande sábio Confúcio. Um muro dos 7 metros aqui nas terras dele. Ah, maravilha. Vai ser moleza, moleza, moleza. Você dividindo o serviço comigo vai ser vapt-vapt. Eu dividi meio a meio. Ah, que bom. Meio a meio. Você constrói o muro e eu traduzo as ordens do Confúcio pra você. É porque o Confúcio, grande sábio Confúcio, só fala através de metáforas. Divisão justa. Não é? Mas quanto é que nós vamos ganhar por esse trabalhinho aí? Aparei, eu gostei bem. Eu gostei bem. Vamos ganhar dois sacos de arrosca. Vale muito. Ligue, 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 ligue. Ligue, ligue, ligue. Ó, homem, homem. Oi, garganta. Não é, companheiro. Vejam que os chinelos matutinos espantaram as cigarras cantantes. Peguei não. Ih, peguei não. Peguei não. Que que ele tá falando? Que a gente vai dar chinelada na cigarra? Não é isso, rapaz. Não? Chinelo matutino. Chinelo matutino é aquela pessoa que acorda cedo. Calça o chinelinho logo de manhã. Ah. Espantaram o que? A cigarra cantante. Cigarra cantante é aquela que a cigarra fica cantando, não quer trabalhar. Então, quando o cara... É, calça o chinelinho de cedo pra espantar a cigarra, que ele acorda cedo pra trabalhar. Somos nós dois acordamos cedo pra trabalhar. Ah, entendi. Entendi. Mas diz aí, seu Confúcio. Como é que é o trabalho? Como é que é o serviço que o senhor quer? Como é que o senhor quer esse muro aí? Ser como aquele que aprisiona aquele que protege e se entorta ao vento do oeste. Tá ruim. Tá ruim pra mim. O homem parece que tá falando chinês, rapaz. E tá. Todos nós estamos falando chinês. Estamos falando chinês. Estamos falando chinês. Como é similar o chinês com outros idiomas? Pois é. Tem um cara numa pastelaria que o chinês dele eu não entendo. É, presta atenção. Ser como aquele que aprisiona. O que que aprisiona? Cana. Cana aprisiona. Só que não é a cana. É como aquele que aprisiona. Então, é algo parecido. Que é o quê? Bambu. O bambu se entorta ao vento? Bambu entorta ao vento. Mas não quebra. Invega, mas não quebra. Então, o que que ele quer? Ele quer um muro de bambu. Ah, claro que tá comigo. É pra já. Pronto, seu furuco. E aí? Gostou? Tá ao seu gosto? Como foi o seu gostou. Tá quase bom. Mas a cobra, quando se acasala com o porco espinho, resguarda com mais força o ninho do dragão do norte. É. Ah, jogo do bicho. Jogo do bicho. É pra eu cercar na cobra que vai dar dragão na cabeça. Não é isso. Tá entendido. Deixa eu anotar. Não é isso. Quem foi? Quem é o dragão? O dragão é uma metáfora. O dragão não quer a mulher dele. Qual o ninho do dragão? O ninho do dragão é a casa deles. E qual é o cruzamento de cobra com o porco espinho? Arame farpado. O que ele quer é uma cerca, na verdade, de arame farpado, entendeu? Que é pra proteger melhor a casa deles. O muro tem que ter arame farpado. Esse é o negócio. Pode deixar com a gente. Você pode deixar aqui? Jorginga vai fazer. E aí, gostou, seco? Qual fosse que gostou. Tá quase bom. Mas quem faz do barro a rapadura, não teme a pata do urso que encara a megera do leste. Tudo bem. O senhor que manda? Eu vou falar com ele aqui. Vai falar o quê? Vai lá o que que tu vai falar comigo, hein? Se essa pata do urso for o que eu tô pensando, tu vai nem chegar perto de mim com ela, molecona. Nada disso. Presta atenção. O que que é a rapadura de barro? Tijolo. Tijolo! Entendeu? O que que é a pata do urso? Pata do urso. O que que é o urso? O urso é o amigo urso. É o mau amigo. Entendeu? E a megera do leste? É a mulher dele. Não era o dragão? Não. Era o dragão, a megera, tudo ao mesmo tempo. O que que acontece? Ele, o mau amigo, o amante da mulher dele, chegar perto da casa dele. Ele quer um muro de tijolo. Então derruba esse. Derruba esse, tijolão. Não quer mais esse, seu firula? Tijolão. 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 Tá pronto aí, seu pai. Aí. Gostou? Gostou? Confúcio gostou. Ah, gostou eu entendi essa, hein? Essa aí não tem metáfora. Confúcio gostou. Eu entendi. Aliás, vou te dizer, hein? Que bom que o senhor gostou. Porque isso é muito, isso é muito Confúcio. Gostou? Gostou? Tá quase bom. Açaí, guardiã. Som de misouro e má. Branca é a três da manhã. Parece Confúcio, essa metáfora nem eu entendi. Não, não, eu tava só citando o de Javan. Mas quanto ao muro, aquela que atrapalha o caminho, somará para que se multiplique o que divide. Agora complicou muito que entrou matemática. Eu não sou bom em matemática, não pode dividir. Presta atenção, rapaz. Aquela que atrapalha o caminho, que é a pedra. Lembra do poema? Tinha a pedra no meio do caminho, o meio do caminho tinha a pedra... É chinês esse poema. É, exatamente. Na China é conhecido. É, o poema de... É chinês. Então é o seguinte, o meio do caminho tinha a pedra no meio do caminho. Então a pedra é que tá no meio do caminho. Somará para multiplicar, botar muita pedra. Botar muita pedra. Que divide, que divide o que é o muro. Entendeu? Então assim, é botar um muro com muita pedra. Entendeu? É um muro de pedra e maiorzinho. Esse de tijolo? Não, é de pedra. Não quer mais? De pedra. Seu frunfa, quer um de pedra agora. E maiorzinho? Maiorzinho. Pedro, olha. Oi. Você me falou que o muro do homem tinha sete metros. Isso. Você só me falou que era sete metros de altura por oito mil oitocentos e cinquenta quilômetros de frente. É detalhe, detalhe. Eu ganhei um grão de arroz por quilômetro. Pra falar a verdade, esse aí foi o negócio do China, né? Foi bom só pro Confúcio. Mas tudo bem. Eu vou falar com ele e ver se a gente arruma mais um pichulé aí por fora. Não, não, não. Confúcio combinou dois sacos de aloes pela sequinha. Dois sacos de aloes pela sequinha. Oh, meu Deus. Confúcio nunca muda de ideia quando combina, não? Tu não muda não, né, seu oficora? Não muda não, né, oficorinha? Olha que eu vou te dizer uma coisa. Ganinama dos infernos. Tu não muda nem a tua barba que tu não acabou de fazer aí. É uma gente furar. Cozorada, a culpa é tua. Olha o que tu fez no passado. Eu tive que construir sozinho a muralha do China. Muralha do China. Gostei desse nome, vou usar. Muralha do China. Oh. Cuidado aí. Cuidado aí, seu Confúcio. O quê? Pedra solta que vem de cima amassa homem sábio. Confúcio não entendeu essa metáfora. Pedra solta é pedra solta, seu Confúcio. Mania de achar que tudo é metáfora. Funcionou não, né? Acendeu? Não, né? Você não tá enxergando, tá vendo que não está acendendo, não está acendendo, não está acendendo, não está acendendo, não está acendendo. Pedro, pelo amor de Deus, rapaz, né? Tá percebendo que esse troço aí tá quebrado? Quebrada nada. Não pode tá quebrada. Acabamos de comprar. Como é que ela tá quebrada? É por isso que estava na promoção, Pedrão. Fizemos um mau negócio. E daí? Agora o negócio é chamar um eletricista que vai consertar o eletricista. Eletricista! Nunca! Nunca! Nunca chamar um eletricista que conserta. Esqueceu que eu sou formado pela School of Electricitation, Gabriahology, Meia Vocation, Massachusetts, Ohio. Eu mesmo vou consertar... Existe coisa. Eu mesmo vou consertar essa luminária. E outra coisa, minha experiência diz que o problema não está na novíssima luminária. Não? Não! O problema está na caixa de força do prédio. É pra lá querer. Lá que está o problema. Lá que está lá o conserto. Porque o que? O problema. Então eu vou na caixa de força do prédio. Só um momento. Eu vou lá consertar esse negócio. Você vai ver! Vou consertar a luminária, cara! É na força, né? Eu vou consertar a luminária! É na força, né? É na força. Vou falar um negócio de força. Vou ao banheiro, depois tomar um banhinho, enquanto o Pedrão conserta lá. Tenho certeza que não é melhor chamar o eletricista, seu Pedrão. Chamar pra quê? Pra gastar dinheiro? Vem ter tudo disso. Vamos ver. Olha lá! De cara! O profissional sabe de cara. Olha aqui, ó. O disjuntor está desarmado. É só ligar aqui e pronto. Olha aqui, ó. Ai! Nada como um banhinho quentinho pra... Ai! Tá frio? Tá frio, Jesus! Que vento, meu Pai! Meu Deus! Meu Deus! Que que essa água tá gelada assim? Cadê o aquecimento global, meu Pai? Não, seu Pedrão! Isso é o fuzil de esquentar a água do chuveiro! Não! Eu vou botar um pouquinho dessa água aqui quente no máximo. Pra ver se melhora um bocado. Aaaaaaah! Queimadoras! Viraram a carteira do coisão ruim, gente! Ô Pai, por quê? Por quê, meu Deus? Vou desligar isso aqui, gente. Beleza aqui! Ai, meu Deus! Pô! Já que a minha pele está toda queimada agora... Pelo menos... Vou secar meu cabelo pra não pegar a gripe, gente! Oi! Deve ser essa chavezinha aqui agora, Baju, pra funcionar! Nada, nada! Isso é problema! Tá ao voltar, Jesus Pedrão! Tá doido? Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Eu me mando uma vida muito estressada, meu pai. Só mesmo um suquinho de maracujá... Pra ajudar uma pessoa a relaxar, sabe? Dá uma descansadinha. Vou te contar a coisa... Que é a coisa do... Que é... Que é... Que é... Ué... Ué... Não tá funcionando? Agora eu tenho certeza que acertei! Haha! Ou não? Não! Essa fase toda ali da cozinha... O abajur fica na cozinha... Hum... Se não fica, é melhor ligar de novo! O fim! Ué. Oh, meu pai! Em nome de Deus! Meu Deus! Tomara que maracujá faça bem pra pele. Que pra acalmar não é bom não, gente Eu sujei tudo aqui Agora eu vou ter que fazer a limpeza Ô meu pai eterno Eu não mereço isso Não, senhor, não mereço Nada disso Ora, sujei Quer saber mais do que eu? Isso aqui desliga a luz da sala Não, meu filho, desliga o apartamento inteiro Desliga a luz da sala Tô falando que é inteiro É da sala É da sala, quer saber mais do que eu? É da sala É da sala Na sala Na sala Na sala Tá acontecendo que eu tô esquisito aqui Cadê os panadões? Gente Melhor não perguntar Ô meu pai O Armornado está brincando com seu filho, pai Não deixa acontecer não, pai Ô meu Deus Pera aí Pera aí Pera aí que tudo está ficando claro em minha mente agora Todos esses fenômenos paranormais Começaram a acontecer Quando o Pedrão desceu Pra poder resolver o problema da luminária Que não estava acendendo É isso? Já sei, pai Vou cortar este mal pela raiz Eu vou lá A culpa é tua A culpa é tua Seu enviado daquele Daquele que apaga Sendo que tem acendido No posto da oca do sete pele Tu agora vai ver o que é bom pra tosse Jorginho, você acredita Que pela primeira vez Eu não consegui consertar uma coisa? Jorginho? Rapaz, ia ser Você Luminária Que causou isso tudo Também é uma porcaria Que custa R$ 1,99 Não ia funcionar nunca mesmo É até um Ué Ué Tá funcionando, rapaz Que milagre Como é que pode? Com certeza Alguém mexeu na fiação lá fora Alguém não Fui eu Jorginho? Rapaz Tu entende esse negócio Nem me falou Agora fica aí Que a luminária Tá funcionando Com uma beleza Jorginho, esse é o nosso grande negócio O telegrama animado Olha aí O esquema é simples, rapaz A pessoa quer mandar uma mensagem pra outra Aí ela nos contrata A gente canta a música Que a pessoa escolheu Enquanto isso é pra abrir A mensagem do telegrama Tá dando o recado, entendeu? Entendi A pessoa é tímida Ou covardia E contrata a gente A pessoa é criativa, Jorginho Gente, vamos começar Olha só O nosso primeiro telegrama animado É pro seu Túlio Que mora aqui no primeiro andar Vamos lá Vamos lá Quer vir com você Liga aqui, Pedrão Peraí que eu vou ligar Peraí, gente Peraí, calma, calma Lá vai, hein Lá vai Vamos fugir Vamos fugir Tô cansado de esperar Que você me carregue Pois é, Túlio Trata de fugir Porque você está despejado Estamos cansados de esperar Que você pegue suas coisas E carregue pra bem longe daqui Rua, Túlio Rua Vá pro diabo que o carregue Maleducado Vamos pro inferno Que daqui eu não saio Molhou a gente Ô, pena Gente Gente, não é bacana Esse telegrama animado? Gente Agora vamos ver Qual é o próximo telegrama Eu acho Tá aqui Ó O próximo telegrama É a surpresa De uma mulher Pro marido dela Que trabalha aqui Nesse jogatório Gente, voltava É, tomara, né Que da última vez A surpresa foi a nossa Não foi muito bom Tomara que desse certo Vamos, vamos, vamos Ah Som na caixa, Babi Pai Você foi meu herói Meu bandido Hoje é mais Hoje é mais Muito mais Que um amigo Nem você Nem ninguém Tá sozinho Você faz parte Você não é o pai do Júnior E você nunca foi herói De ninguém Sílvio Por isso Adeus, Sílvio Passe muito bem Seu ma... Eita Como é que vocês Vem aqui Me dizer isso Lá frente Dos meus funcionários E ainda usando uma mostra Pra dar o recado Seus imersões Ei, imersões Aqui, imersões Ai, que desgraçado Eita Oi Aqui Ei, vem em casa Meu amor No tapete De dançar De dançar De dançar De dançar De dançar De dançar Gente, eu nunca imaginei Que telegrama animado Fosse tão animado assim Gente Tava animado Minha mulher Tá ligue aí Tem um clipe aqui Sendo da sua boca Com licença Porque as vezes Um clipe acaba sobrando Dois, três, quatro Clipes Isso é engraçado Tem um pouquinho mais De clipes ainda Rapaz, é porque o cara Jogou os clipes Mas eu não sabia Que... Voalá Mas tava animado Não tava? Muito animado Viu a animação Quando o homem Vou com aquele grampeador Na minha testa Vamos ser otimistas Agora vai dar certo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Abre a porta Vai ver que nós vamos Agora, vai 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 Querida Dona Avelina Eu não sou doida Olha só Eu não sou doida Eu não sou doida Quem diz que eu sou doida, gente? Eu não sou doida Eu não sou doida Você que tem cara de doida Não, me solta Eu não sou doida Eu sou santa Me solta Essa vai ser moleza, gente Vai ser moleza, sabe por quê? Porque é uma música de amor Gente, é uma música de amor O que pode dar errado com uma música de amor? Ô, Babi Esse telegrama pode até ser animado Mas a gente tá bem desanimado É, ó, vou te falar uma coisa, Babi A cantar a gente até topa O problema é quando tu começa a falar Tu discursar, a cantoria vai A cantoria vai bem, sabe por quê? Tem um tom agradável, a gente entra animado A gente ganha no olho da educação A gente afina disso Tu abriu a boquinha de força, amor Acabou a brincadeira Estragou o brinquedo, destrói tudo Tá bom, gente, tá bom Então não falo mais, tá aqui, ó Não vou falar Só a gente cantando É, vocês vão cantar, vai lá Peraí, deixa que eu... Você vai entrar cantando, hein Peraí que eu vou dar aqui Vou dar o... Som na caixa, Babi Bate, bate, bate coração Dentro desse velho peito Você já está acostumado A ser maltratado A não ter direito Bate, bate, bate coração Não ligue, deixe quem quiser falar Porque o que se leva dessa vida, coração É o amor que a gente tem pra dar De novo, vai Porque o que se leva dessa vida, coração É o amor que a gente tem pra dar Oi, tum, tum, bate coração Oi, tum, coração Pode bater Oi, tum, 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 bate coração Aí, Milton Aí, gente Nem bem nosso mestre morreu O pessoal da doação de órgãos já chegou pra levar o coração dele É uma gente muito insensível Bando de aputres A menina não falou nada, não Oi? Mas aqueles dois... Pau neles! Não, 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 gente Olha só Caralho, caralho Opa! Com baixo coração Ah, Pedrão Eu tô com tanta dor Que parece que eu apanhei nos 10 lutadores de jiu-jitsu Eram 20 Até o defunto levantou e bateu na gente Mas é por isso que eu senti aquela mão gelada, sabe? Surpresa! Eu juro pra você que se eu pudesse eu corria Me cansei de lero, lero Dá licença, mas eu vou sair do sério Quero mais saúde Queridos amigos, saúde é o que a gente quer desejar pra vocês Mas mais do que desejar saúde Desejamos que na próxima vez vocês tenham um plano de saúde Porque hoje vocês vão ter que pagar toda a conta do hospital Melhoras, meus amores Mas enquanto estou viva, cheia de graça Talvez ainda faça um monte de gente feliz